Vinha de uns meses, umas semanas, no arrendimento, e a verdade é que, nem sei se aqui com a defesa seguida. E a recuperar a bola, atenção, olha o perigo, defende o golo. E consegui fechar também o lado contrário. Atenção, olha o burinhoso, é perigoso, um pouco. É analisado pelo Miguel Castilho, não é o Castilho, sim. Atenção agora, Patias, e grande penal entendimento entre todos os jogadores, mas vamos ver o lance, é fora da área. Partiu para a bola, remata e o golo. Gol, é do Benfica, Alexandro Castilho, e depois remata forte, e para o seu lado esquerdo, Borinhosa, zero. Olha o Borinhosa, remata. Aqui já o Borinhosa continua a ter a preocupação. Tens gada, atenção, olha nas costas, ré, tens o lado, ré, remata por cima. Sexta época, ao serviço do Borinhosa, olha o remata. Dos dois minutos e meio, atenção ao Benfica, grande viado, atenção, Fábio Cecílio, grande intervenção de João Noel, do dia agora, falha. Estar com uma falta, a segunda, o Borinhosa, o árbitro, atenção, falhou ali o jogador da casa, olha o remata. Equipas e os jogadores têm... Atenção, olha o Borinhosa, aqui ó... Mais vezes tenho falado, a verdade é que está a ter algum sucesso e... Possibilitar que a bola contrária a surgir sozinha. Russo, jogada individual, já passou por Gonçalo, o Alves corre não. Uns, um posimento pelo... Atenção, olha a equipa do Borinhosa, pode ter um golo, grande, relevo. Olha a recarga só. Fazer dúvidas, segue o jogo, depois há um... Atenção, disparate o Luan, pode ser o golo. Já não tem Angelo para que matar, cai. Atenção, nesse aspecto... Olha o Borinhosa, do Unicintra, grande, da fé. Pelo Borinhosa... Passa Jefferson, o Luan foi... Então, transição, fez ataque. Mais uma vez, mais uma vez. Grande simulação de Jefferson. Sem dúvida. Mais uma vez, a saída de pressão. E olha o golo! É no Benfica! Não sei se foi alto o golo. Alan Brandi... Não tão de costas para a bola, mas também para os jogadores. Olha o Benfica... Não, e mais um alto o golo! Cidade para o Borinhosa. Pedro, se há pouco o Tiago... Não sai aquele passo para o Coelho. Ou melhor, saiu, mas houve intercessão do Tiago. Quanto lá está... Atenção ao Borinhosa, excelente! Ele já teve dois percalços com os pés, não é? Mais uma vez. Atenção, bom passo para o Coelho. Cheguinha, bola para a área. Tira! Pimpolho aí. 18, 17 minutos importantes. Atenção, mais uma vez, uma boa triangulação. Olha o remato, passe e mais uma... Efeito, esta triangulação do ataque do Benfica, Pedro. Do Borinhosa no último defenso. Bruno Sintra, grande defesa do Juanjo. E o Joel foi claro. No cima está a ganhar 3-0. Faz todo o sentido este tipo de abordagem. Grande passo das costas. O sete está por... Cheguinha, tenta a finta, não consegue. Atenção, pode ser o golo do Borinhosa. Espanhol, mais uma vez. Juanjo, agora é o contra-ataque do Benfica. Três para um. Cheguinha, Bruno Coelho, remate. Sai! Borinhosa, zero. Há mais de 135 minutos. Ou seja, marcou... Atenção, mau passo de Fábio Catarino. Patias, Ré, faz a simulação. Grande fim, dação! A simulação do tradicional português, Pedro, tirou completo. Jogos, digamos, nas fases regulares. Atenção, o Borinhosa e o golo! No Sintra! O passo é de Marquinhos. Finalização de... Aqui, perigoso! A defesa, 15 gols de feridos. Olha ali o desvio de cabeça. Não era um jogador raro. Atenção, agora um disparate ali de Pimpolho. Olha o ramado, grande defesa! Primeira vez, e acredito que estão todos deliciados. Mais uma grande defesa! Cá está a equipa da casa. Jogada em fio de Valde Pimpolho. Também os dirigentes do Borinhosa. Olha ali, ele de Maran... E o passo que era mais solto ao golo! E não vem Fico e o golo! Bruno! Bruno Coelho! Morinhosa tirou o guarda-redes e depois Bruno Coelho. Ligeiramente a bater no pé do Pimpolho. Acabando por trair o guarda-redes. Está na área, pode fazer o passo, o remate! E olha lá! Atenção, vai de novo para o remate direto. Defende o Regulando e para fora a recarga. Tem muito balanço, vai para o remate! Encaixa a primeira! E agora na entrada, sexta falta do Morinhosa. Ele já tinha amarelo, não é? Tinha acabado de ver. Já dá de ser. Estás ver? Gol! Patias, remate forte e o golo! É do Uba e fica! Cinco minutos do final do jogo. Pedro, se não sentenciou já o jogo. Aqueles que mais gostam de jogar. E o golo! Golo de Morinhosa! Golo de Pimpolho! Reduz a luz. A equipa da Aldogo. Vamos rever. Dengli Vez, cá está Pimpolho. Procurou o seu pé esquerdo. Bola vem a um posto. Acaba por bater no outro e entra na baliza do Juanjo. Agora a felicidade foi do lado. Bola para a área. Desvia ali nas costas. Desenvolvido por todas as razões e até por uma atenção ao Juanjo. Olha o mau passo. Olha o fundão, o Morinhosa e o golo na trave. Marquinhos, este tocou para Lúcio. E depois faz o... Na, na, digamos na antevisão. Final do jogo.